Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu já vim agradecer aqui as pessoas que se inscreveram no meu canal, que estão curtindo meus vídeos e assistindo. Eu espero que continue assim crescendo. E eu venho pedir que quem ainda não se inscreveu, se puder se inscreva aqui no canal, curta aí o vídeo para me ajudar. E eu estou sempre aqui trazendo ideias e inspirações para vocês aqui no canal. Para quem gosta da área de confeitaria, quem está iniciando também. E é isso. Hoje vamos com um bolinho rosa. Esse bolo tem 16... não, ele tem 12 centímetros de diâmetro. Então, viemos com um chantininho já hidratado. Não, tom de rosa. Passei por todo o bolo e vim unindo o chantininho com a espátula. Depois eu vim com a espátula alisadora, né? Fui passando e vim com os movimentos para eliminar as bolhas de ar. Novamente eu venho com a espátula alisadora e vou passando pelo bolo até que ele fique totalmente liso. Depois eu fui tirando o excesso, né? Das esquinas do bolo. Tirando o excesso porque eu ainda venho com a espátula de textura. Ah, antes de falar da textura, eu venho aí deixando o meu Instagram. Quem quiser adicionar o meu Instagram e ver lá os modelos que eu tenho de bolo, né? Que foram feitos para clientes. E algumas ideias para vocês também. Caso estejam à procura de ideias de bolo. Lá tem e é isso. Eu espero que vocês gostem e vamos continuar aqui o vídeo. Então, eu passei aqui agora a espátula, a espátula de textura. Fui passando até que ele estivesse totalmente texturizado. E depois eu vim fazendo as esquinas do bolo. Fui fazendo as esquinas, passando a espátula e limpando ela. Limpando sempre num paninho úmido. E passando novamente até que ela esteja totalmente quinada o bolo, né? Depois eu venho com a mesma espátula e vou fazendo uma espiral no topo do bolo. Como vocês estão vendo aí no vídeo. Depois que eu finalizo esse topo. Eu venho com o glitter preto na bombinha. E vou borrifando a parte do meio para baixo do bolo. Não precisa deixar ele totalmente preto no glitter. Só alguns passos para dar um destaquezinho que foi escolhido pelo cliente. Finalizando esse bolo, eu coloquei o topo. No caso, a cliente colocou o topo. E ficou assim a foto. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal.